Envolve atletas brasileiros. Não é bonito e é um precedente perigoso. Mas vamos com o jogo aqui, porque aqui é Brasil e Rússia. E olha que Brasil e Rússia se enfrentaram. Você se lembra na semifinal de Atenas. Você lembra, né, Tati? Lembramos, né, Galvão? Infelizmente, lembramos. Ou talvez, felizmente, que fique na cabeça delas. Eu acho, principalmente a Mari. Eu quero ver a Mari nesse jogo, porque a Mari foi a atacante mais usada e também muito criticada, porque ela realmente não finalizou as bolas. Mas ela era muito jovem, agora experiente. Acabou de ser a melhor jogadora do Grand Prix. Então, ela está vindo com muita moral. Lembrando, o Brasil vencia por 2x1. Teve inúmeros match points para fechar em 3x1. E para a final, uma final inédita para o voleibol feminino. Perdeu todos os match points. Deixou empatar em 2x2 e depois perdeu no tie-break. Quatro pontos de diferença ganhando. Elas fizeram seis pontos. E, com isso, o Brasil acabou perdendo também a cabeça e perdeu a medalha de bronze. Mas tem tudo para chegar, afinal, o Brasil hoje tem uma coisa que não tinha antes. Está certo, não tem jogadora com 2x2 como a Gamova, meio de rede da Rússia. Mas tem com o I-96, com o I-93, com o I-90 que não tinha antes. E hoje o Brasil está jogando mais do que todas as equipes no mundo. O que elas fizeram no Grand Prix mostrou isso. Agora, vamos ver se transfere isso aqui para a Olimpíada. Estreou contra a Argélia, uma vitória tranquila em 3x0. E agora é contra a Rússia. A Rússia estreou perdendo para a Itália por 3x1. Depois? Não, e agora é o segundo jogo. E agora é o importante. É importante lembrar, Galvão, que na outra chave tem a China. Então é importante ganhar aqui para pegar a mais fácil da outra chave. Já não cruzar com a China. Muito bem. Olha, a Fofão vai jogar e a família da Fofão vai estar assistindo. Nós vamos mostrar depois. Deve estar super orgulhosa da Fofão. Muito orgulhosa. Cinco Olimpíadas? Cinco Olimpíadas. Em esporte coletivo, se igualando ao nosso Oscar do basquete. E ela realmente, o carinho da equipe com ela é impressionante. O Oscar que está aqui no ginásio torcendo. Ele comenta o basquete e vai para tudo que é lugar de torcer no Brasil. E agita uma barbaridade. Ficou aqui conversando comigo. Tandio, me dá uns toques aí. O que eu preciso saber para esse grande jogo? Senão ele vai dizer que precisa arremessar de três. Ele falou aí. Ou a armadora vai ser a Fofão. Tá certo. Aí o Giovanni Caprara. Italiano que dirige a seleção da Rússia. Durante muitos anos, o vôlei feminino da União Soviética e da Rússia teve o técnico mais louco do mundo. Verdade. O Carpov. O Carpov. O Carpov era agitadíssimo. E aí está a apresentação da seleção brasileira. Leila, você no Brasil. Longe daqui da China, mas o coração pertinho, tenho certeza. Olha só, o Brasil vem com o mesmo time. Valeusca, a Mária, a Paula Pequeno, a Fofão levantando, a Fabiana, a Sheila e a Fabi como líbero. O que você espera do jogo, Leila? Boa tarde, Galvão. Boa tarde, Tandio, aí para vocês aí na China. E bom dia para os telespectadores aqui no Brasil. A minha expectativa é muito grande. Acho que vai ser um jogaço, concordo com vocês. E confiante numa vitória brasileira, para a gente apagar aquela péssima impressão que a gente teve em Atenas. A Mário deu uma entrevista falando que a equipe não vivencia mais esses fantasmas do passado. Com certeza já apagaram isso. Mas acho que é importante ratificar isso tudo hoje nessa arena aí em Pequim. Muito bem, vamos ver. Brasil e Rússia. Não vale ainda a classificação. O Brasil ainda tem nessa chave vários jogos por fazer. O grupo do Brasil jogou com a Argélia, está jogando com a Rússia. Depois vai ter que jogar contra a Cazaquistão, Itália e Sérvia. Itália é jogo duro, o resto não é complicado. Fofão, primeira bola, veio de trás. Ficou no bloqueio, mas houve... Ela pisou na linha. Já o primeiro ataque da linha de três, a primeira falha técnica do time brasileiro. Você está vendo aí a Gamova, dois metros e dois de altura. Essa é a número dois, a Checheniva, que é a levantadora. É a Fofão de lá. Chamou a bola rápida, Fofão, bloqueio da Rússia. Bloqueio da Rússia é boa, a marcação é boa. O ataque russo, dois a zero para a Rússia. Começa levando vantagem o time russo, a Godina. Bateu a bola de segurança na entrada de rede, a ponteira Godina. Essa que você está vendo aí é a Chechenina, a levantadora. Quer dizer, rede forte, bloqueio forte. Bem, bem, chamou a jogada da China. Puxando rápido para a saída de rede. A meio de rede, Valeuska foi por lá, soltou o braço, botou no chão. E essa é a equipe que o Zé Roberto mais se preocupa. Tanto é que eu treinei com elas e ele pedia para eu bater essa bola alta para pegar na altura, mais ou menos, como o da Gamova. Olha a bola de cheque, teve a chance. Bateu fraquinho na bola. E o bloqueio brasileiro começa a funcionar a parede do Brasil. O bloqueio da Fabiana. Aí o saque brasileiro, dois para o Brasil, dois para a Rússia. Passa sempre perto da fita, o saque da Valeuska. Essa dá bloqueio, hein? Dá nada. Foi por cima do bloqueio brasileiro. Também. Essa é a melhor jogadora russa. A Sokolova, ela tem uma facilidade, altura. Ela começou jovem, já jogando uma das estrelas do vôlei mundial. Aí você vê, Borô da Cova, a número um no saque. A Fofão chamou a bola de meio. O ataque certo da Fabiana, a bola tocou no bloqueio. Virou o Brasil, ponto para o Brasil. 3 a 3. O Zé Roberto está ali atento e não espere outra coisa. O jogo é assim, hein? É jogo para teste. Para quem está pensando em testar o coração. E está só começando a campanha das Olimpíadas para o vôlei feminino. Bola batida direto para fora. É ponto do Brasil. Galvão, a Sokolova, que ela é conhecida internacionalmente, ela está com o nome aqui na lista de Chachikova, que é a número 5. É, eu estava procurando aqui. Eu vi a número 5. A Chachikova. 2 metros e 2 de altura, bateu a Gamova. Paula Pequeno veio de trás. Soltou o braço. Não tem 2 metros e 2, tem um em 84, mas bateu de trás da linha de 3. A Paula de Guia seria o Giba da seleção feminina. Ela tem uma versatilidade no ataque impressionante. Acelera, atrasa o bloqueio. Já falamos isso, inclusive, no último jogo. No jogo de estreia, olha aí. O ataque e o ponto do Brasil de novo. Abre 3 pontos o time brasileiro. A Rússia chegou a fazer 2 a 0, ou seja, nos últimos 7 pontos, 6 foram do Brasil. É uma bela arrancada nesse princípio de 7. Fofão no saque, rede alta, bloqueio bom do Brasil. Bola de meio. Fica complicada ali aquela bola de meio. Muita altura da jogadora russa. A Estes foi quem bateu essa bola, tem um em 91. O impressionante é que bate a bola de ponta, a Gamova com 2 metros e 2. Aí é covardia, bate por cima do bloqueio. Ela é oposta, então fica realmente complicada. Ela bate por cima do bloqueio. Aí a Fabi não passa, é Fofão trabalhando. Chamou a Mari, solta o braço, toca no bloqueio. Vai pro chão, bola na quadra. É ponto do Brasil. A gente observa já Fofão soltando a bola pra Mari. Ela com muita personalidade passando entre o bloqueio russo, que é altíssimo. E é curioso o técnico italiano. Coisa de italiano, ele protege assim o rosto com a plancheta pra falar alguma coisa pro Zé Roberto não ver. Se ele falar em russo, o Zé não vai entender, né? Mas também não sei se ele fala em russo. Olha a defesa da Fabi, fechou certinho. Na bola paralela. Lá veio o duplo do Brasil. A bola pingada. Tocou na ponta dos dedos da Fabiana. Tentou a Paula Pequeno. Não conseguiu chegar. Ponto da Rússia. É o quinto ponto russo. O sete para o Brasil, cinco pra Rússia. A gente observa a Rússia, Galvão. Ela joga com bolas mais altas, né? A altura que elas encontram realmente é o ponto forte da equipe russa. Aí a Terina Gamova no saque. Fez a finta. Chegou a Paula Pequeno. Puscou na diagonal. Bateu pra cima da Kameshova, que é a Líbero. E aí nós temos, portanto, o primeiro tempo. O técnico Brasil chega a oito pontos. Abre três de vantagem. Oito para o Brasil. Cinco pra Rússia. Começam bem as meninas do Brasil nesse jogo que vale caminho pra classificação. Mas pro moral brasileiro é fundamental. É importantíssimo. Mas será que as pessoas estão curtindo lá na casa da Fofão? Aqui oito para o Brasil. Cinco para a Rússia. Começa bem o time, Tânio. Muito bem, Alvão. Principalmente com a estratégia de sacar forte. Com belas defesas da Fabizinha, a Líbero brasileira. E aí o contra-ataque sendo finalizado. Tanto com a Paula Pequeno, quanto com a Mari. Como é que chama a número cinco que você falou? Ela é a Sokolova. É a melhor jogadora russa. Tanto ela quanto a Gamova. As duas são as principais. É. Lyubov, Sachikova e a Sokolova. Sokolova. Famosa Sokolova. Famosa Sokolova. Muito bem. Aí o saque brasileiro para a Fabiana. Oito a cinco, três pontos. A vantagem brasileira ficou na rede. O saque da Fabiana. Ela saca, deixa a quadra. Vai fazer o fundo de quadra, passagem de fundo a Fabi. Líbero do Brasil. O time da Rússia fica sem Líbero nesse momento. Porque a Líbero... A Kamechama chegava na rede. Então ela sai. Fica forte o bloqueio russo, mas funciona bem. O ataque de meio com a Valeuska. Se posiciona bem a Valeuska. Ela faz a coisa mais em câmera lenta assim. Mas ela vai direitinho para tirar do bloqueio. Aí a Sheila. Aí para o saque. Nove a seis para o Brasil. Aí subiu a Sheila. O passe chegou certinho na mão da Xeixenina. Aí se enrolou o time russo. Valeuska. Botou para cima. Paula pequena vira mais uma. Olha a visão da Paula pequena, Galvão. Bloqueio gigantesco na frente dela. Ela só quebra a bola na última hora. Dá uma rodadinha. Largou muito bem. Uma mistura de ataque meio sem força. Quase que uma bola de vôlei de praia assim. Dando um toque de meio ataque por cima do bloqueio. Dez para o Brasil, seis para a Rússia. Começa bem o time brasileiro. Bola direto para fora. É ponto do Brasil. Não teve a mesma habilidade a Moro da Cova no outro lado. É ponto brasileiro. Abre cinco pontos. Onze para o Brasil. Seis para a Rússia. imediatamente pede tempo o italiano que é técnico da seleção da Rússia. O Giovanni Caprara pede o tempo. Está aí conversando com as russas. Eu estou curioso para saber se ele os intérpretes, como é que ele faz. E aí você está vendo o Zé Roberto e a gente também está mostrando aí. Aí a família da Fofão acompanhando o jogo. Um abraço a todos vocês. Todo mundo aí fazendo um sinal. Vamos torcendo, vamos vibrando. A Fofão fazendo um ótimo início de partida e começando uma ótima participação na Olimpíada. A quinta dela é um orgulho do esporte brasileiro. O técnico italiano, que é da equipe russa, elogia muito a Fofão. Se tivesse a Fofão na equipe dele, ele era campeão ali. Quem não deve gostar muito disso é a Chechenina, que é a levantadora russa. Se ela ficar sabendo, não vai gostar muito. E olha que fez um belo trabalho a Chechenina. Aí chamou uma bola chutadinha na saída de rede. É o sétimo ponto da Rússia. Aí a Estes. Eugênia Estes. O passe da Mari, a bola vem aberta pra Fofão. Chamou a Paula Pequena, ela se vira de novo. Agora deu cobertura, deu contra-ataque russo. A bola vem de trás. Dá pra pegar. Fabi entrou o Fofão, chamou de trás a Chechenina, soltou o braço. Defesa da Cabechova. Olha o rali, lá vem o ataque russo. Fabi de novo. Fofão, botou pra trás. Mari, pra botar pro outro lado. O primeiro grande rali do jogo. Que tal o bloqueio agora? Que tal o bloqueio? A bola pingada. Chegou o Fofão. Pra botar no chão. Pra botar no chão, Mari no chão do Brasil. Ficou no bloqueio russo, voltou no chão do Brasil. Agora, que rali, Galvão. É impressionante. E aí que tá a função do Líbero, né? A gente viu duas perfeitas defesas, tanto da Cabechova quanto a Fabizinha. Existem exatamente pra dar volume de jogo. 11 para o Brasil, 8 para a Rússia. Mari tem dificuldade no passe. Aula pequeno. Apenas deixou. Complicou a vida russa. Outra vez ela encarou na força e ficou no bloqueio. Fofão. Pra Mari. Bateu de trás. Linda defesa da Cabechova. Vai se destacando ali, Biro Cabechova. Grande defesa da Sheila. Vem ataque russo. Deixada de segunda. Chechenina como querendo responder ao técnico Caprara. Que fez pouco dela e disse que queria fofão no time. Mas todo mundo quer fofão no time. Deixou bem de segunda a Chechenina. E a vez do Zé Roberto pediu o tempo. 11 para o Brasil, 9 para a Rússia. Encostou o time russo. E o problema tá de você mais do que ninguém pode dizer isso. Nesse momento o time russo não é moral. Depois daquele rali, normalmente o time que faz o ponto não é moral. Falou perfeito, Galvão. Segundo rali. E elas levaram o ponto. Então, Zé Roberto fez o certo. Parar pra dar uma esfriada. Principalmente, ó. Chamando a atenção da equipe. Ele que vem coordenando muito bem essa equipe. Conseguiu botar unida. Está perfeito na colocação do pedido e do tempo. Aí, a Mari. Fazendo o passe pra Fofão. Subiu. Lá de trás a Cheyla. Se voltar por fora da antena, vale. Está valendo. Aí, tá. Quer dizer, o hábito de cima disse que estava valendo. O hábito principal. Vamos explicar. Se irrita lá o italiano. Essa bola, quando passa pro lado de lá, ela pode ser puxada de volta desde que venha pelo lado de fora da antena. Ela passe por fora e volte por fora. E volte por fora. Isso. O hábito de cima deu como ok. O hábito de baixo deu ponto para o Brasil. 12 a 9. Ótimo saque da Paula. Forçando o saque. Direto pra fora o ataque russo. Buscou a diagonal. Tirou do bloqueio. Atacou a Godina. A bola foi direto pra fora. É ponto do Brasil. 13 para o Brasil. 9 para a Rússia. Abre outra vez. Uma vantagem incômoda de 4 pontos. Lá vai a Paula Pequeno forçar o saque. Complicando o passe. Agora ficou na rede. Tudo bem. Tem que forçar. E quem força tá sempre arriscado a errar. Você tá vendo lá, número 11, a Gamova. 2 metros e 2. De competência. A número 11, Gamova. Aí o saque russo. A rússia também força o saque. A Mari não fez bem o passe. É ela quem vai ter que se virar no ataque. Tentou usar o bloqueio e conseguiu. Tira uma força. E a Mari vivendo um momento plendoroso. E a gente observa que o saque da Rússia em cima da Mari porque ela estava na rede pra tentar complicar ela no ataque. Você viu lá o grito berro da Thaisa. Jogadora mais alta do time brasileiro com 1 em 96. Que tem entrado bem no meio de quadra. Bola de cheque ponto do Brasil. Fabiana solta o braço. A bola que vem passada da rede. A bola de cheque é que vem passada da rede. Entra ali pra checar o lance. E contra uma equipe grande, contra a Rússia, é importante esse saque da Valeuska. Meio chapado, né? Flutuante pra dificultar o passe de uma passadora grande. E o Brasil abre vantagem. Vamos lá. Mais um tempo técnico. Abre uma boa vantagem o time brasileiro. Você vê a tranquilidade. A Mari em primeiro plano. Logo atrás ali a Fabiana. A Sheiland e o Zé Roberto falando. Paula pequeno. E Valeuska aqui usa o mesmo tipo de fita ali de cabelo. Tá muito bem o time brasileiro. 15 a 10, 5 pontos de vantagem. Olha, já já o Leandro brasileiro no judô vai pro tatame. Ele já ganhou duas, hein? Ele tá nas quartas de final. Se vencer vai pra semifinal. No judô, como no judô. Ele vai pra semifinal e já fica pertinho da medalha ali. 16º ponto brasileiro. 16 para o Brasil. 10 pra Rússia. Tinha tido pedido de tempo antes do técnico italiano que dirige a Rússia. Agora nós temos tempo técnico. E daqui a pouco o Leandro Guilherme vai pro tatame. Ele já tem duas vitórias. A última delas por Ipom. O judô brasileiro que sempre comparece com a coleção de medalhas olímpicas do Brasil. Ontem nós sofremos aí com a eliminação do João Derli. Mas é o esporte. Assim é o esporte. Assim tem que ser o esporte. Ganhar e perder faz parte do jogo. O João Derli, bicampeão mundial, veio pra primeira olimpíada. Saiu com a consciência de que tinha que ser mais agressivo. Se serviu essa lição. Ele tem idade. Tem idade pra voltar depois. O importante é se sair sempre com a convicção de que se deu o melhor. E o Leandro daqui a pouco vai pro tatame. Ou vai pro do jogo. E vai tentar se aproximar da medalha olímpica. Repito, vem de duas vitórias. A última delas por Ipom. Aí o saque brasileiro da Valeuska. Lá vem o bloqueio do Brasil. Não quis encarar a russa. A bola pingada. Por duas vezes a defesa da Valeuska. Ela pegou a primeira, tava no chão. Já tava ali pelo chão. Pegou a segunda. Mas aí não teve força pra colocar a bola pra cima. A bola saiu de lado. É ponto russo. 16 para o Brasil. 11 pra Rússia. É só tentar a manutenção do ataque. É passar bem. Ou então deixar ir pra fora de uma vez. Décimo sétimo ponto do Brasil. 17 pro Brasil. 11 pra Rússia. Abre seis pontos. Nós temos o judô. O Leandro tentando se aproximar da medalha. Muita coisa acontecendo hoje. Ainda vamos ter o vôleibol de praia. Ana Paula confuso e tudo. Volta pra quadra com a Larissa. Às nove da manhã. Horário do Brasil. Bola batida. Houve toque. A bolinha é pra fora. Mas houve toque. É ponto da Rússia. Décimo segundo ponto da Rússia. 17 para o Brasil. 12 para a Rússia. Vamos ver o próximo jogo. Brasileiro até o momento. Estados Unidos ganhando do Japão 3 a 1. China ganhando 3 a 0 da Venezuela. Cuba 3 a 1 da Polônia. Já já vamos pro grupo do Brasil. Linda deixada de bola da China. Boa flutuou. Esperou. Deu um tempinho no ar. Pra dar um toque e tirar do bloqueio. O Brasil 3 a 0 na Argélia. Sérvia 3 a 1 no Cazaquistão. Itália 3 a 1 na Rússia. Estão jogando agora Brasil e Rússia. E o Brasil volta a jogar na quarta-feira. Neste mesmo horário contra a Sérvia. O jogo tem tudo pra ser mais tranquilo. A Sérvia. Problema sério no masculino. Perfeito. Já no feminino não tem tanta distragação. Esse é o grande problema do Brasil. É hoje aqui. Então na quarta-feira joga. Contra a Sérvia. As 3 e meia da manhã. E depois na madrugada de quinta. 1 da manhã. Bem mais cedo. Pra você curtir mais Brasil e Cazaquistão. Esse então deve ser uma barbada como foi o jogo contra a Argélia. Nem tanto né? É. O pessoal sabe jogar no Leste Europeu. Geralmente eles conseguem ter pelo menos um bloquinho alto. São jogadoras altas e realmente é complicado. Tem estatura. E 3 e meia da manhã de domingo. Brasil e Itália. O jogo chave. Nesta chave. Principalmente se o Brasil ganhar hoje da Rússia. Porque a Itália ganhou da Rússia por 3 a 1. Brasil e Itália tem tudo pra fazer 3 a 0 em todos os outros adversários. Vamos lembrar. Sem Agüero. A naturalizada italiana. A cubana naturalizada italiana. Que hoje em dia é a melhor jogadora do mundo. Aí você tá vendo a substituição. A entrada da Sassá. Sai a Fabiana pra entrar a Sassá. 19 para o Brasil. 13 para a Rússia. Vai pro saque a Sassá pra forçar o saque. Agüero tava voltando agora de Cuba, né? Quer dizer, vai tá em quadra no jogo contra o Brasil. Aí o contra-ataque russo. Xeixenina botou pra cima. Pula a defesa da Mari. Importante a defesa da Mari. Aí o bloqueio do Brasil amorteceu. Fechou a Mari. Fofão. Chamou. Agora. Cheira. Solta o braço. Põe no chão. É ponto do Brasil. Puxou a diagonal lá no fundo. Não deu defesa. 20º ponto brasileiro. A entrada da Sheila Galvão nessa equipe realmente caiu como luva. Por quê? Antigamente ficava a Paula Pequeno, a Mari e tudo. E ficavam muito carregadas. Hoje em dia tem a Sheila que também é uma atacante alta. Ajuda muito. O Brasil achou equilíbrio, né? Bom ataque de meio ali. Bom ataque de meio. E fora Fofão. Com 1,73 a equipe é bem alta brasileira. Uma estatura boa pra se jogar a nível mundial. Você viu ali a Alimova, número 3. Que é jogadora de meio, tem o 92. Tá ali. Entre a Valeuski e a Fabiana. O Brasil já não tem mais esse problema de altura. Olha a finta. Já já. Leandro Mineiro. Jogando já já. Olha o ataque brasileiro. A Valeuski aproveitando o bloqueio. Mais um ponto do Brasil. 21º. Abre 7 pontos. A seleção feminina do Brasil. Quero ver o terceiro set. Quero ver fechar o terceiro. Aí a Sheila no saco. O time é muito equilibrado, eu dizia. Tem as três ponteiras de ótimas jogadoras de meio. Com altura. Bloqueio do Brasil. Funcionando. Bola passada. Pra trabalhar. Fofão. Chamou. Sheila. Subiu. Deixou. Pingou. Botou no chão. O ponto do Brasil. Muito bem. Vamos lá. Vamos com o judô. Em 22 a 14. Vamos lá no judô. Com o Kleber Machado. Capricha, Kleber. Beleza, Galvão. Vamos acompanhar a luta mais importante pro Leandro Guilheiro. Ele tá de kimono branco. Esse é o adversário. Esse é o adversário. Um garoto que tem apenas 18, 19 anos de idade. E já é com o saque da Sassá. Uma defesa da Sassá pra iniciar mais um ponto de contra-ataque. Giovanni Caprara insatisfeito com as suas mudanças. Desfaz a inversão do 5 em 1. A Rússia volta a ter duas atacantes na rede. O que, em tese, favorece ainda mais a estrutura de defesa da equipe brasileira. Brasil muito perto da vitória no primeiro set. Com tranquilidade, 23-14. Saiu a Godina. Pra volta da levantadora Xeixenina. Portanto, desfeita a inversão do 5-1. Xeixenina na segunda. Fabi, atenta, pegou. Fofão. Que bolaça com uma das mãos. A levantadora brasileira deu show nesse lance. Deu show nessa jogada. Esbanjou técnica com uma das mãos. Tá jogando muita bola, Fofão. Impressionante a que ponto chegou o nível técnico da nossa levantadora. Que linda jogada. É, set point Brasil. Brasil 24, Rússia 14. Sheila com viagem balanceado. Xeixenina faz o levantamento. Segurança pra entrada de rede. Defesa brasileira. O Brasil também tá defendendo muito. Sassá pelo meio atrás da linha dos três. Xeixenina levantou. Optou de novo pela bola de segurança. Pequena diagonal. Só que a Paula estava extremamente bem posicionada. Bola no contra-ataque. Também na pequena diagonal. E a resposta foi precisa. Que ponto, Marco Freitas. Que sete. Sensacional. A defesa do Brasil sempre muito bem posicionada. Preenchendo os espaços, principalmente atrás da Fofão. João Alberto fazendo um trabalho tático perfeito nesse primeiro sete. Vamos a Leandro Guilheiro, Lucas Pereira. É, Leandro Guilheiro, Luiz Carlos Júnior buscando uma vaga para a semifinal do judô. Categoria peso leve até 73 quilos. Mas ele enfrenta nesse momento o Kim Jong-Wang. Que é um judoca da Coreia do Sul. Atual campeão mundial, o Kim Jong-Wang. Com a luta difícil para o Leandro Guilheiro. Leandro Guilheiro que já derrotou o Mariano Bertolotti da Argentina. Já derrotou também o Marion Auguste da África do Sul. Essa é a terceira luta do Leandro Guilheiro. Vale a nossa torcida brasileira aí de kimono branco. Leandro Guilheiro que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. Faltando 2 minutos e 53 para o encerramento da luta do brasileiro. Foi por uma técnica de sacrifício agora o judoca. O Kim Jong-Wang. Orientação aí para o Leandro Guilheiro do Brasil. Boa pegada do brasileiro. Agora nas costas do coreano. Outra parada mais uma vez. O Matê do árbitro central. Muita movimentação do coreano. É muito rápido, perigoso. Olha a disputa da pegada na gola. Leandro Guilheiro tem que tomar cuidado para não tomar uma punição. Agora ele tenta uma imobilização. Olha aí, vai tentando a imobilização. Está valendo ainda a luta no solo. Leandro Guilheiro. Tenta imobilizar o seu adversário. Mais uma vez a luta parada. Está aí a torcida coreana. Nenhuma pontuação. Zero a zero até agora. Ninguém pontuou na luta entre o Leandro Guilheiro do Brasil e o Kim Jong-Wang da Coreia do Sul. Campeão mundial. Daqui a pouquinho você vai ver o segundo set do jogo do Brasil. O Brasil venceu com facilidade. Está passeando na quadra por enquanto. Brasil contra a Rússia. E você já já vai ver o segundo set ao vivo aqui no Sport TV. Enquanto não começa o segundo set, a gente vai com o Leandro Guilheiro do Brasil. Tentando mais uma vez dominar a gola. Para tentar técnico. O coreano é muito rápido. Tenta se defender agora o Leandro Guilheiro. Consegue se defender o brasileiro. Vamos voltar então com o vôlei. Com você, Luiz Carlos Júnior. Muito obrigado, Lucas. Vamos para o segundo set. O primeiro set fantástico do Brasil. 25-14 em apenas 21 minutos. Análise a de Marco Freitas aqui no Sport TV. Bem estruturada na defesa. Confiante nos contra-ataques. O Brasil fez o primeiro set brilhante. Levantamento da Chechenina. Bola de segurança para a entrada de rede. Bem na cobertura. Apolo na posição 6. Fabiana ataca para fora. A bola ficou longa. É ponto da Rússia. Mari bem na recepção. Bola para ela pela entrada de rede. Veio Mari. Olha, ainda tocou na fita. Virando Mari que nasceu em São Paulo. Aí o Caprara está agitado. Mais uma vez Mari virando a bola. Toca na fita e cai. Ponto brasileiro. Principal portadora do Brasil no primeiro set foi a Fabiana com 5 pontos. Bola pelo meio atrás da linha dos três. Grande largada. Categoria da Gamova. A gigante tem técnica. Ótima bola largando ao lado do bloqueio da Sheila e Katerina Gamova. Tem 2 e 2 de altura. Faltando menos de um minuto para o fim da luta no judô. Placar zerado até o momento. Ex. Bom saque. Marco Freitas. E ex da levantadora Chechenina. Bonito saque para cima da Fabi. Tinha um buraco ali entre a Mari e a Libra brasileira que corrige a nossa atacante. Está chamando a Mari para recuar mais um pouquinho e dividir a linha de recepção com três jogadoras. Sacando mais uma vez Chechenina. Agora deu uma aliviada. Perdão. Fabiana, bola de primeiro tempo. Ponto do Brasil. Luiz, repara só como a central estava perdida da Rússia. Da Rússia tentando já se deslocar para a ponta. E a Fofão inteligentemente percebeu isso e soltou na primeira bola. Mais um ponto da Fabiana. Chechenina. Tome bolão na ponta. Fabi faz a defesa. Mari no contra-ataque do Brasil sem bloqueio. Erro na defesa russa. Outra bola levantada na ponta para Gamova. Mari faz a defesa na posição seis. Tem contra-ataque do Brasil. Paula Pequeno largou atrás do boquil triplo da Rússia. Veio para a diagonal e bateu para fora Sokolova. A luta do Leandro Guilheiro foi para o Golden Score. Sacando Mari. Mari tem apenas 24 anos. Bloqueio sensacional. Fabiana voltou no pé. E voltou com tudo para o time a Fabiana. Você vê o que é a sensibilidade do treinador. Thaísa foi uma das melhores jogadoras do Brasil no Grand Prix. Uma jogadora ainda muito jovem. Ele acreditou na Fabiana que estava no banco de reservas. E até o momento o Zé Roberto, ao meu ver, fez o certo. Mari no saque. É ponto do Brasil. Vai mexer o Giovanni Caprara. Vem aí, Godina. Godina no lugar de Sokolova. Grandes jogadoras. São três opções espetaculares de ataque. Três jogadores que seriam titulares em qualquer seleção. Godina, Sokolova e Artamonova. Bola na pequena diagonal da Gamova. Ekaterina Gamova, eu lembro mais uma vez, ataca a bola a 3 e 21 do chão. Saque do chão, saque do chão, saque balanceado. Fofão, botou no capricho para a Paula pequena. A Paula tem um movimento de braço muito característico, Marco. Ponto do Brasil. Está muito bem a Paula. Já tem seis pontos de ataque. Nesse fundamento é a melhor jogadora do Brasil. Sacando o Fabiana. Chechenina faz o levantamento em suspensão. Bola levantada aqui na ponta para Gamova. Veio para o corredor. Fofão, apenas com o braço esquerdo. O Mário tentou, a bola caiu. É ponto da Rússia. Apesar de todo o esforço do time brasileiro, ponto russo. Mas todo esse esforço é muito importante. Que, eventualmente, quando você não defende, não bota a bola para cima, pelo menos você pressiona a equipe adversária, que tem a sensação que a quadra brasileira está toda preenchida. Isso é muito interessante no emocional da partida, Luiz. O último confronto entre Brasil e Rússia aconteceu em 2007. Fase final do Grand Prix. A Rússia venceu por 3 a 2. Passagens de 25 a 16, 15 a 25. 19 a 25, 25 a 17 e 15 a 13. Luiz, interessante que a presença da Godina, a equipe russa, fica vulnerável na recepção. Ela não é tão boa como a Sokolova no passo, não. Pena. O Leandro perdeu no Golden Score no judô. Aqui o Brasil vai jogando contra a Rússia. O Brasil vai bem. O Leandro vai para a repescagem. Aqui o Brasil venceu o primeiro set na boa por 25 a 14. E a seleção russa encosta no segundo set. Brasil 7, Rússia 6. Você viu ali a Ako Luva no banco. E a judoca Keita em quadros também vai para a repescagem. Todas as informações são 5 canais de Sport TV, todo o clima. Sheila, saída atrás da linha dos três. Ponto do Brasil. Sheila tem 25 anos, nasceu em Belo Horizonte. Começou no Mackenzie de Belo Horizonte em 97. A análise na Sport TV de Marco Freitas. Marco foi técnico de duas duplas de praia que foram medalhistas olímpicas. Marco Freitas. Luiz, apesar de toda a tradição da equipe russa no ataque, elas hoje tem um aproveitamento muito baixo nesse fundamento. 27% A equipe brasileira tem 56% de aproveitamento. Os amigos de casa terem uma noção melhor desses números. O Brasil atacou 41 bolas e colocou 23 no chão. Já a equipe russa atacou 45 bolas e colocou apenas 12 no chão. Um rendimento muito baixo, ainda mais se tratando de uma equipe tão forte no ataque. Lembrando que daqui a pouco às 5h30 tem basquete feminino, tem Letoni e Bielorrússia. Às 9h da manhã, vôlei de praia feminino. Ana Paula e Larissa de novo na areia. Ana Paula e Larissa jogando contra Uriadova e Xiriaeva da Rússia. Sacando o bola pequeno. O bola começou jogando na Asbaque de Brasília. Chechenina faz o levantamento, bola de segurança para a entrada de rede. Artamonova virando. Só lembrando que Estes é o nome de casada. Artamonova, velha conhecida da torcida brasileira. Jogou contra o Brasil nas Olimpíadas de 92. Alemão Vanoussack para fora roda a seleção do Brasil. A Rússia, como nasceu independente, já jogou em três oportunidades o torneio de vôlei feminino na história dos Jogos Olímpicos. Em 96, a Rússia foi quarta colocada. E em 2000 e 2004, medalha de prata para a forte seleção da Rússia. Hoje o Brasil venceu o primeiro sete por 25-14. Bola pela saída atrás da linha dos três. Essa estava em Atenas há quatro anos. Gamova. E foi uma das principais responsáveis por aquela incrível virada da equipe russa para cima do Brasil. É uma jogadora excepcional, considerada a melhor oposta do mundo. Vamos mudar de assunto? Que tal, Marco? Lembrar que aquele jogo sempre é doloroso para a gente. É, mas... Já foi, né? Já passou, né? Outras jogadoras, o Brasil tem apenas duas daquelas jogadoras que estavam em campo como titulares. São jogadoras muito amadurecidas, vários títulos conquistados. A expectativa é completamente diferente e a seleção brasileira está muito bem, Luiz. Fofão, Mari. Bateu para fora, Mari. Ponto da Rússia. Mari ataca 3 e 10 do chão, bloqueia 2 e 90. Fofão, Mari. A meia força ela não botou no chão. Fabi faz o levantamento. Sheila pela saída atrás da linha dos três. Xexenina, Fabi... Fabiana. Fabiana. A Fabizona. A gente tem o Fabizinha e tem a Fabizona. Fabiana, ponto do Brasil. Luiz Inocente, da Boruda Cova, que pulou com tudo na bola de segundo da Fofão, dando liberdade total para a finalização da Fabiana. Tá 10 a 10, estamos no segundo sete, bloqueia o Mari. Ela bloqueia 2 e 90. Mari faz o ponto para o Brasil, na sua característica não vibra muito, sempre com esse olhar muito sério, muito concentrado. Fofão sacou do chão. Xexenina faz o levantamento. Tem um bolão. Meio atrás da linha dos três. Para fora, para fora. Pediu o toque no bloqueio. O toque não aconteceu. O ataque foi para fora. Bloqueio triplo muito bem estruturado. Acaba induzindo o atacante adversário ao erro. Bateu para fora a Gamova. Fofão. Xexenina. Bolão mais uma vez. Bloqueio brasileiro chegou. Vamos caprichar nesse contra-ataque. Vamos nessa, Mari. Defesa russa. Vamos, Mari. Fofão. Fabiana. Ponto do Brasil. O Brasil teve calma para trabalhar os três toques Marco Freitas. Tranquilidade da Mari no contra-ataque, né? Poderia tentar decidir. Procurou a segurança. E a segurança foi premiada com o ponto do Brasil. Brasil muito tranquilo. Muita vontade. Uma equipe realmente amadurecida. Enfrentando uma equipe sensacional que vem de uma derrota para a Itália. Para a Rússia, esse jogo é muito mais importante do que para a equipe brasileira. Porque, afinal de contas, as equipes ambicionam o primeiro lugar do grupo, Luiz. E, Marco, falando para quem não acompanha sempre as emoções do vôlei, para quem está chegando no vôlei, para quem está curtindo esse momento olímpico, quando a gente fala que o levantamento foi um bolão, eu não estou dizendo que é uma bola boa. Ao contrário da linguagem do futebol, quando a gente fala um bolão no vôlei, é uma bola muito alta, que tem uma barriga grande. O bolão é como se jogava 20, 25 anos atrás. E o time russo continua insistindo com bolas muito altas, eventualmente. É verdade, mas até o momento é que o brasileiro tem como resposta uma estrutura muito bem feita do bloqueio e, principalmente, da defesa. A Fofão, quando está no bloqueio, está muito bem protegida pela Sheila, no fundo. E a equipe russa tem dificuldade em pontuá-los. Marco voltou a Sokulova. Bola para a entrada de rede para a Sokulova. Toque na rede do bloqueio brasileiro. É ponto russo. Toque foi da Fabiana, central do Brasil. Federer estreia com vitória aqui em Piquim. O número dois do mundo, é até estranho falar isso, né? O agora número dois do mundo. Federer começa com vitória. Bom saque no corredor. Ótima recepção. A Mari deu um peixinho para fazer essa recepção. E, mais uma vez, utilizando as bolas de primeiro tempo, a Fofão chama a Fabiana e é ponto brasileiro. Agora, a recepção do Brasil foi sensacional. Porque a Chechenina está encaixando um bom saque ali entre a Mari e a Fabi. Importante que a Fabi perceba logo isso, para organizar melhor a nossa linha de passe. Brasil 14, Rússia 11. Essa bola vem de graça. Tentativa de pegar a levantadora da infiltração. Fofão, Sheila. É show brasileiro, Marco Freitas. Muita variação no contra-ataque. É difícil para o time russo acompanhar, principalmente quando o passo do contra-ataque dá condições para a Fofão distribuir com tamanha velocidade. Saque, viagem, balanceado da Mari. Chechenina faz o levantamento. Bateu para fora. Bola fora de Sokolova. Houve até um erro de armação de tempo. Armação de jogada. A Sokolova veio... Quase bateu uma bola de dois tempos. Ela para embaixo da bola e sai para o salto, Marco Freitas. Dá para perceber uma nítida impaciência das jogadoras russas, por causa do ótimo posicionamento do bloqueio e defesa do Brasil. Vamos tentar ouvir um pouquinho o Zé Roberto Luiz. O Paxeira que vai ter que ajudar aí. E deixar lá a Paula. Tá, atenção. Mari vai tentar sacar para cá de novo. Se passar a Tamanola, vai sobrar ela mexendo. Olha. 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 Luiz, no banco da equipe russa, quem fala é o Giovanni Caprara, o técnico, obviamente. Mas quem interpreta as suas palavras é assistente técnico. Sua mulher, Irina Kirilova, que foi levantadora há muitos anos na Rússia. Foi levantadora há muitos anos no vôleipol italiano. É levantadora sensacional. Caprara queria que a mulher tivesse de tênis jogando. Olha, vou dizer para você. Mesmo já com uma certa idade, a Kirilova tem mais ou menos 41, 42 anos. Ela é bem melhor do que a Xeixenina e do que a Kulova. 16 Brasil, 11 Rússia. Xeixenina levanta, bola na entrada de rede, bateu para fora a Gamova. O Brasil vai abrindo. O Brasil fez 25, 14 no primeiro set. Faz 17 a 11 no segundo. Vai a Gamova. E esse foi o décimo primeiro erro da equipe russa na partida de hoje. A maioria dos erros em ataques. Já são seis erros de ataques da equipe russa. Alexandra Passinko vai entrando na seleção russa. Tenta de tudo, Giovani. Bola para a saída de rede. Amorteceu no bloqueio brasileiro. O Brasil vai se aproximando da vitória no segundo set. Paula Pequeno largou no bloqueio russo. Sobe o duplo. Quatro jogadores brigaram pela bola. Saída de rede. Sheila. Defesa russa. Xeixenina fez a defesa. Bloqueio brasileiro abriu. Fofão faz o levantamento de manchete. Paula afastada da rede. É ponto do Brasil. Paula Pequeno. Tem Rússia chutando bola, inclusive. Mas tem uma distração de impaciência do time russo. E está assistindo realmente. Boque aberto. Uma atuação impecável da seleção brasileira. Porque, taticamente, o Brasil está muito bem postado em campo. Os jogadores estão com confiança na virada de bola. Porque a virada de bola é quando a equipe recebe o saque. Se isso está funcionando, o time funciona os contra-ataques. Tem tranquilidade para se organizar. Isso é muito importante. Lembrando que o vôlei feminino começou a ser disputado em Tóquio em 1964. E o Japão conquistou o primeiro ouro no vôlei feminino. O Japão com o ouro em Tóquio. A União Soviética ficou com a prata. A Polônia ficou com o bronze. Na última edição, ouro para a China. Prata para a Rússia. Bronze para a Cuba. Levantamento para a entrada de rede. Passa em cova. Ponto do Brasil. Passa em cova. Não pontuou na batida contra a Itália. Não jogou contra a Itália. Não pontuou ainda contra o Brasil. A bola pega na antena. Veja. Configurando um ataque para fora. Não é permitido na regra. Esse ataque tocando na antena. Mari no saque. Bola para a saída de rede. Sokolová. José Roberto está tão atento que na hora que sai a recepção já está cantando a jogada da equipe russa. Muitas informações, muitos vídeos a respeito da equipe adversária. O Banco do Brasil, que é muito competente, conta com três excelentes técnicos. De Alberto Guimarães, Paulo Barros e Cláudio Pinheiro. Fofão faz o levantamento de manchete. Paula Pequeno. Bloqueio russo. Brasil ainda tem uma vantagem muito boa. Brasil 19, Rússia 13. Fofão. Vamos ver a Paula agora. Pegou no bloqueio. Chechenina, armando o contra-ataque da Rússia. Bola para a entrada de rede. O bloqueio brasileiro fechou a porta para Sokolová, que ataca mais uma vez e fica de novo no bloqueio. Linda cobertura. A bola não cai. Fofão armando o ataque do Brasil para a Paula Pequeno. Defesa russa. As gigantes defendem também. Mari meio atrás da linha dos três. Agora, indefensável. Excepcional o contra-ataque do Brasil, mesmo com três jogadoras na rede. A Fofão chama Mari vindo pelo fundo, aparecendo como um quarto elemento e surpreendendo a equipe russa. O Brasil faz um segundo set também muito bom. E o Zé Roberto repete aquela substituição com a Sassá forçando o saque. O Zé Roberto quer manter a pressão em cima da recepção adversária. Sassá é de Barbacena, tem 25 anos. Começou jogando no Clube Olímpico de Barbacena. Bom saque da Sassá. Chexenina faz o levantamento. Ficou colada, ficou passada na verdade. Paula Pequeno faz o ponto para o Brasil. Mais um presente de levantadora russa. Chexenina agora jogando a bola praticamente para o nosso bloqueio. 21-13. Você acompanhando todas as emoções do vôlei feminino e tem ex, tem pontaço da Sassá sacando. Segundo ponto de saque do Brasil. Primeiro foi da Mari, agora o ex da Sassá. Sai do banco cheio de confiança. Mais uma vez, boa mestre do Zé Roberto. No Esporte V2 você acompanha o brasileiro Everton Lopes no boxe. Aqui você acompanha as emoções do vôlei feminino. O Brasil vai vencendo a Rússia. Vai se aproximando da vitória também. No segundo sete, Chexenina faz o levantamento. Essa bola cai com o bloqueio brasileiro. Ponto da Rússia. Passa em couva. Vai arta a mão nova. O saque é de Sokolova. Sokolova começou jogando no CSKA. Paula, ponto do Brasil. Eu falo do movimento de braço da Paula. Ela dá uma espécie de gancho. Ela acelera o braço. Acaba ficando muito característico e diferente. A Alimova acabou atrasando com o braço esquerdo. Não acompanhou a velocidade da Paula no ataque. E por ali que a bola passou. 23-14. Sheila com viagem balanceado. E com o ex. Marco. Olha, a Kabethova líbero está sentindo a pressão do jogo. É muito jovem. Tem 22 anos. Joga ao lado de grandes estrelas do vôleibol russo. José Roberto percebe isso e pede para a Sheila dirigir o saque. E foi ali que a Sheila apontou. Terceiro ponto do saque do Brasil. José Roberto vai mexer, Luiz. Para aumentar o bloqueio, Thaísa, ele quer um ponto de bloqueio. Quer um ponto de bloqueio. Tem uma rede altíssima nesse momento. Saiu a Fofão. Entrou a Thaísa. 24 Brasil, 14 Rússia. É set point. Sheila apenas bota em jogo, não. A bola ainda tocou na fita. Atrapalhando. Subiu o duplo do Brasil. Amorteceu. A bola volta para a quadra russa. Xeixenina faz o levantamento. O primeiro tempo. Vamos ver quem levanta agora. A Thaísa se apresentou para o levantamento. Bola para a Sheila atrás da linha dos três. É ponto do Brasil. Com a Thaísa levantando na boa. Chamando Sheila pela saída atrás da linha dos três. Está de arrepiar, Marco Freitas. Eu fiquei arrepiado também. Que lindo levantamento da Thaísa. Sendo cumprimentada por todas as companheiras. A jogadora entra para bloquear. Recebe a bola do contra-ataque. E aciona pelo fundo a Sheila. Isso é muito legal. A Thaísa tem essa qualidade. É muito jovem. Apenas 20 anos de idade. E tem uma personalidade de uma veterana. 2x7x0 Brasil. 25x14. 25x14. Os dois sets terminaram em 21 minutos. Show de bola aqui no Sport TV. O canal campeão. Alô amigos do Sport TV. Falamos mais uma vez. Ao vivo aqui de Pequim. E quem diria Marco Freitas. 25x14. 25x14. O Brasil atropelando a Rússia. Que jogão da seleção brasileira, Marco. Jogando muita bola. A expectativa era ótima. Mas a equipe está exagerando. O time brilhou no Grand Prix. Brilhou, evidentemente. Chega como um dos favoritos. Talvez o grande favorito. Lógico. Mas está jogando muita bola. É verdade. O time está muito bem estruturado. Taticamente. A relação entre o bloqueio e a defesa. Que a gente costuma falar sobre isso. Quer dizer, o posicionamento da defesa em função da posição das jogadoras da rede. Está funcionando muito bem, Luiz. E os contra-ataques que acontecem em função desse bom posicionamento estão sendo muito bem finalizados. O Brasil está confiante. Joga muita bola. Mas tem jogo pela frente. A Rússia é uma equipe fortíssima. Ou existe o que chamam de síndrome de terceiro set. Um time que vence muito bem os dois primeiros. Dá uma certa relaxada. Mas estamos em Pequim. Jogos Olímpicos. Rússia do outro lado. Isso acontece com a seleção brasileira? Pode acontecer? Acho que pode acontecer. A Rússia vindo com tudo ou nada. A tendência é que force muito o saque. A recepção do Brasil, com certeza, nesse set vai ser testada. Aliás, a recepção do Brasil vem mantendo, desde o início da partida, um nível excelente de aproveitamento. Em nenhum momento abaixou de 70%. O que é muito bom. Entre 70 e 80 é um aproveitamento muito bom na recepção. Isso é identificador. Jogadoras tranquilas e bem organizadas, taticamente, no fundo do campo. Sacando o Xeixenina. Vamos para o terceiro set. Vamos ver se o Brasil continua atropelando o time russo. Xeixenina nasceu no dia 26 de junho de 1985. Fofão na segunda. Fofão na segunda. Demonstrando que tem um vasto repertório. Brasil 2, Rússia 0. Sacando o Valeuska. Xeixenina faz o levantamento para a saída de rede. Veio a Sokolova no gás. Desbanjando a sua categoria. É uma grande jogadora. Ela sofre como o Marco Freitas. Já falou por não ter uma grande levantadora. Marcela joga com a Fofão. Fica limitada, né? Os movimentos de ataque são bolas mais altas. Ela tem potencial para trabalhar com bolas mais rápidas. Fofão faz o levantamento. O Sheila pelo meio atrás. A linha dos três é ponto do Brasil. A bola cai com o bloqueio russo. Além de ficar limitada pelas bolas mais altas, ela encara o jogo inteiro. Um bloqueio pelo menos duplo plantado na frente dela. Olha aí. Duplo. Aí largou. Fabiana faz o levantamento. Contra-ataque do Brasil. Mari veio para a diagonal. É ponto do Brasil. Mari. A bola não cai no campo brasileiro sem pelo menos um toque da jogadora do Brasil. Isso pressiona demais a equipe adversária. A cobertura está funcionando com perfeição. A equipe russa sente isso. Bom saque curto. Chechenina. Veio para a diagonal. Agamova não definiu. O Brasil capricha no contra-ataque. Sheila saída de rede. Bloqueio russo. E a bola cai. O Zé reclama. Mas a bola caiu num cantinho aqui muito pouco provável para qualquer cobertura, Marco. E aí o mérito foi do bloqueio russo. Acompanhou bem. A Fofão tentou fazer uma finta. O bloqueio não caiu. E o bloqueio russo é um bloqueio pesado. Ainda não funcionou na partida de hoje porque a Fofão faz uma excelente distribuição. Levantamento da Fofão. Bola para a entrada de rede. Sheila não botou no chão. Erro. Ponto do Brasil. Vamos ver a marcação do juiz. Ele marca dois toques. Alimova. A central entrou toda equivocada para tocar na bola. Desestruturado. E o Brasil se penetrou com isso. Terceiro set de jogo. Brasil e Rússia sacando Mari. Chechenina. A bola pega no bloqueio e sai. É ponto da Rússia. Detalhe. A bola pegando na mão esquerda da Paula. Ela chega a comemorar. Bola fora. O saque da Gamuva. Ela tem dois e dois de altura. Dá para sacar arrasante. Então foi o que ela fez dessa vez. Paula Pequeno. Lindo ataque no corredor. A Paula está jogando uma barbaridade hoje. Tem um dado muito interessante em relação à recepção da Paula. que é muito questionada porque vive de altos e baixos realmente. Mas ela está confiante. A prova é que ela foi testada em seis oportunidades e acertou as seis. É a única jogadora em campo com 100% de aproveitamento nesse fundamento. Roda a seleção da Rússia. Você viu no super slow um detalhe muito interessante. Aliás, dois detalhes. Primeiro o ataque da Paula para o corredor tirando muito bem do bloqueio russo. E depois o membro da comissão técnica da Rússia que está ali atrás com os dados, com as estatísticas, abrindo os braços. Como se dissesse, não é possível. Como ela conseguiu? Alimouva no saque, fofão. Valeuska não botou no chão. Tem contra-ataque. Chechenina na segunda, defesa brasileira. Valeuska! O que é isso? Impressionante a defesa do Brasil. Contra-ataque em circunstâncias muito adversas. Valeuska achou espaço para pontuar. Ponta importante. A Rússia apertando no jogo. Esse início do terceiro set é fundamental. Está difícil botar a bola no chão. Valeuska! Ao fim do terceiro round, o brasileiro Everton vai perdendo por 7 a 5, você acompanhando o boxe. Bola para a saída atrás da linha dos três. Partidaça realmente da Paula. Bloqueio simples. em cima da Gamova. Em cima da Gamova. Que é para dar moral, tirar a moral da principal estrela do vôleibol russo. Está dando tudo certo para o Brasil. Brasil 7 e Rússia 4. Estamos no terceiro set. 2x7 a 0 Brasil. 25x14. 25x14. Largada no meio da quadra. Valeuska. Sheila saída atrás da linha dos três. Pisou. Bem marcada. Pisou de novo. Eu tive a nítida sensação dela ter pisado aqui de cima realmente. Essa posição aqui é muito privilegiada. Pé direito da Sheila tocando na linha. Pontinho, biquinho do tênis. Veja. Essa câmera colocada em cima no ginásio. Lembrando que isso não é permitido na regra. Ela está no fundo e só pode atacar no fundo. Canta a torcida brasileira aqui em Pequim. Fofão sempre trabalhando com o passe na mão. Marcos já chamou atenção para isso. A recepção brasileira está entregando as bolas na mão da Fofão. E aí ela é craque. 78% é o aproveitamento da recepção brasileira. E é interessante, Luiz, que a equipe Rússia tem 81% de aproveitamento, que ainda aumenta mais ainda o mérito do bloqueio da defesa do Brasil. A levantadora, a gente sabe, é limitada. Era o que eu ia colocar. Mas o Brasil se aproveita disso. Isso é que é interessante. Vamos ouvir o Zé. Até o final, até o final. José Roberto Guimarães foi campeão olímpico com a seleção masculina em 1992 em Barcelona. 25-14, 25-14, 8-5. Nossas três jogadoras de recepção estão com o seguinte percentual de aproveitamento, Luiz. A Mari recebeu 16 saques, entregou 12 na mão. A Paula recebeu 6, como eu já disse, entregou 6 na mão. A Fabi recebeu 10 saques, entregou 7 na mão. Sacando Paula. Bola fora, roda a seleção da Rússia. Lembrando a final de Atenas, 3 para a China, 2 para a Rússia. A final de Sidney, 3 para a Cuba, 2 para a Rússia. Fofão, com uma das mãos. Valeusca, Marco Freitas. Que lindo o levantamento da Fofão. A bola chegou um pouco baixa para valer. Eu acho que é que teve categoria para aproveitar a bola, mesmo em circunstâncias adversas. Lembrando que em Atenas o Brasil ficou em quarto lugar. Em Sidney, em terceiro. Em Atlanta, em terceiro. Em Barcelona, em quarto. São as últimas participações do vôlei feminino do Brasil. Bola dentro. Ela tem muito alcance. Ela usa a extensão de braço. Gamor baixou um ângulo, bateu no fundo. Ponto da Rússia. Que procura sempre é Fofão. A tendência é dirigir o ataque em cima da Fofão. Nossa menor jogadora no bloqueio. Saque do chão, saque balanceado. Fofão com o passe na mão. Vem Mari. Veio para o corredor. Bateu em cima da Xeixenina. Ponto do Brasil. Outro teste em cima da Paula. Sétimo saque ela recebe. Novamente ela entregou na mão da Fofão. Segue com o seu 100%. Fofão com o saque curto. Xeixenina. Bola de primeiro tempo. Ela usa pouco essa bola de primeiro tempo. A Limova. Ponto da Rússia. Mais uma vez você está vendo a bola de primeiro tempo com a Limova batendo bem. E só para explicar como você está coberto de razão, Luiz. Essa foi a quinta bola de primeiro tempo da equipe russa em toda a partida. E na partida contra a Itália Marco, em quatro sets, a Limova fez apenas cinco pontos em ataques. Que é muito pouco, principalmente quando a equipe tem 81% do aproveitamento da recepção. E aí é o seguinte. Aí não tem como não falar ou voltar ao que você já citou da qualidade baixa da levantadora. Ela está com a bola na mão. É verdade. No boxe, o brasileiro Everton Lopes foi derrotado. Aqui o Brasil vai vencendo a Rússia. Todas as emoções dos jogos de Pequim. Paula Pequeno na diagonal. Ela vem para o corredor. Ela vai para a diagonal. Ela joga muito. E é o nome do jogo de hoje. Embora a seleção brasileira toda esteja jogando muita bola, mas a Paula está se permitindo de ter um destaque individual. Perfeita na recepção. Os números não mentem. 100% de aproveitamento. Muito bem no ataque também. Sempre que solicitada tem confirmado os seus pontos. Já pontuou no bloqueio. Está muito bem a nossa ponteira. Na primeira partida do Brasil, foi um jogo muito tranquilo. A Paula fez oito pontos em ataques, um ponto em bloqueio e um ace. Ela foi responsável por 17,54% dos pontos do Brasil. Quem mais pontuou foi a Fabiana. A Artamanova fala bem italiano. Foi, inclusive, atleta do Giovanni Capraira no Red Calabria da Itália. Foi campeã italiana. Mais uma para a saída. Mais uma para a Gamova. Fabi faz o levantamento. Também para a saída de rede. Chechenina defende. Gamova atacando para a Rússia. Fora! Ponto do Brasil. Gamova está irreconhecível. Mas está sem paciência, porque o Brasil está muito bem postado em campo. E acaba provocando os erros da oposta russa. Lembrando que o time da Rússia não jogou a fase final do Grand Prix. Era uma grande incógnita para muitos. Achavam que a Rússia poderia ser a grande surpresa aqui. Perdeu para a Itália por 3 a 1. E vai perdendo e perdendo feio para o time brasileiro. Gamova. Não está caindo. Mari. O Brasil tem paciência. Trabalha de novo. Trabalha e desarma. Bloqueio e defesa. O Brasil dá show hoje contra a Rússia. É muito bom o Brasil vencer bem a Rússia, porque a Rússia vai ter uma classificação complicada. Portanto, tira a Rússia do caminho do Brasil, inclusive para os cruzamentos. E coloca a Rússia no caminho de equipes poderosas do outro grupo. Isso é muito interessante. Se promoveu, por exemplo, um confronto na outra chave entre a China e a Rússia antecipadamente, para o caminho do Brasil pode ser muito bom, Luiz. Marcos, foi a última final olímpica. Já pensou isso bem antes? Exatamente. Fora a fonte de informações que o jogo de quartas de final dessa natureza provoca para a seleção brasileira. Todas as emoções dos Jogos Olímpicos sempre com transmissões especiais. Aqui no Sport TV você tem no vôlei de quadro os comentários de Marco Freitas. O Brasil vai vencendo a Rússia, Mari sacando, viagem balanceado. Xeixenina faz o levantamento, bola afastada da rede. Confirmando o que o Marco falou, o time russo demonstra impaciência. Essa não é uma bola para você bater assim no meio da rede. E com isso, a mudança na levantadora, a Kulova entrando. Marco, para a sorte do Brasil não muda muita coisa, sinceramente, Luiz. Entra pressionada, aí entra pressionada. A jogadora vem do banco de reservas do Brasil voando em campo. Uma situação difícil para a equipe russa. A Kulova faz o levantamento, a bola está afastada, elas não têm muita precisão no toque. No fundamento mesmo, é uma questão de um toque impreciso. E o Brasil vai pontuando, o Brasil vai abrindo. Show brasileiro, 16 a 8. Tem duas maneiras de você olhar uma levantadora. Se ela faz uma distribuição muito boa, mesmo que ela não seja tão boa tecnicamente, tão precisa nas jogadas, isso já é uma vantagem. Agora, quando você tem uma levantadora, que o jogo é óbvio, o jogo é previsível e não tem qualidade técnica, fica difícil, realmente, para as duas levantadoras da equipe russa. Estão trabalhando com as paletes, mudando o ritmo ao ataque. Não pode encargar. Não, não. Vamos. 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 Jogo tranquilo para o Brasil. Vemos rapidamente o Zé Roberto, vemos o Giovanni Caprara. Zé Roberto, muito tranquilo. O Brasil vai caminhando para um 3 a 0 sobre a fortíssima seleção da Rússia. Lembrando, Luiz, que no jogo anterior, Cuba apresentou suas armas também. Atropelou a seleção americana por 3 a 0. A vitória não é um resultado que nos impressiona, mas a maneira como aconteceu por 3 a 0. Mesma coisa caso aconteça e se confirme essa vitória do Brasil também por 3 a 0. Mari sacando. A Kulova faz o levantamento, sobe o triplo do Brasil. Grande largada. Linda bola. Ao lado de um bloquinho, ao lado de um bloquinho triplo. Se a Rússia não reverter o quadro, não pode acontecer nenhum acidente com a Itália e com o Brasil no decorrer, a Rússia vai cruzar ou com a China ou com Cuba no outro lado. E lembrando que Agüero está jogando de ponta. É verdade. A Ortolani entrou no lugar dela, jogou tanta bola a jovem oposta, que o Máximo Barbolini, técnico italiano, acabou optando por manter a Agüero na ponta e deixar a Ortolani como oposta. A Agüero é uma jogadora extremamente técnica, joga em qualquer função, foi eleita a melhor levantadora do Mundial Juvenil como levantadora. Mas era o que eu ia falar, exatamente. Eu ia lembrar desse fato. Lembrando que Cuba joga no sistema 4-2, então as levantadoras também atacam. Daí na sequência da carreira, ela se tornou uma atacante de primeiríssimo time. E aí acabou jogando como oposta na Itália e agora está jogando na ponta da seleção italiana. Todas as emoções do vôlei feminino, sempre transmissões especiais para você no Sport TV, rodando a seleção da Rússia. O Brasil fez 25-14 no primeiro, 25-14 no segundo e tem 18 a 10 no terceiro set. Um placar impensável, né, se tratando de Brasil-Rússia. Fofão, saída de rede. Sheila, toda vez que você vai a um ginásio para ver o jogo Brasil-Rússia, você tem que pensar seriamente na possibilidade de ver o jogo de 5-7. E o Brasil, no Grand Prix, tem os placares incríveis, vai confirmando a boa fase. Muita gente desconfiava de esconder o jogo ou não. O Brasil vive uma fase excelente. Bola pelo meio atrás da linha dos três. Ponto. Ponto de Godina. É importante manter a cabeça no lugar, porque a fase classificatória é completamente diferente da fase eliminatória. Teremos confrontos de quartas de final, semifinais e, se Deus quiser, a final. A Rússia tenta forçar o saque. A Rússia se vê numa situação muito delicada, está muito atrás do placar, precisa pontuar, mas está imprecisa no saque. Vem de Brasil, 11 para a Rússia. Lembrando que José Roberto Guimarães estreou na Seleção Brasileira Adulta Feminina no Campeonato Sul-Americano em Bogotá. De lá para cá já foram 170 jogos com 151 vitórias no Brasil. Esse time sob o comando do Zé está jogando há muito tempo. Fofão forçou demais agora com a Valeusca, mas a bola acabou passando para a quadra russa. O Brasil se reestrutura, não consegue se reestruturar plenamente, por isso essa bola caiu. Marco Freitas. José Roberto troca a Paula pela Jaqueline inteligentemente, porque ele sabe que a Paula está felicíssima com a atuação. Deixa o campo com 100% de aproveitamento no passe e uma substituição não causando nenhum problema emocional na nossa ponteira, que saiu de campo muito feliz. 20 Brasil, 12 Rússia. Erro na recepção ali da Jaqueline. Fofão, bola para a saída, voltou no pé agora da Valeusca. Gobeou a Fofão, porque a Sokolov já estava lá na posição da China atrás. A China atrás justamente para afintar a jogadora de marcação que se aproxima da jogada de primeiro tempo, só que ela já estava na posição onde a Valeusca terminou a movimentação. Sacando a levantadora, a Kulova. Jaqueline, Fofão, Mari. Achou uma diagonal longa e ponto do Brasil. Jaqueline entrou encontrando dificuldades na recepção. É, entra a free, a equipe adversária obviamente dirige o saque em cima dela por causa disso, por isso ela falhou. Mesmo mexida, mesma ideia de mexida, Marco, a entrada da Thaísa? Com certeza, Fabiana deixa o campo como nossa melhor atacante, cumpriu bem a função tática de bloqueio, foi nossa melhor bloqueadora também, com três pontos em oito tentativas. E o Brasil vai se aproximando de uma vitória espetacular sobre a seleção. Rússia é ponto do Brasil, dois toques. Dois toques da levantadora com um passe na mão, Luiz. Confirmando que nós falávamos sobre a imprecisão técnica. É um toque impreciso. Brasil, 22, Rússia, 13. Placar muito folgado para a seleção brasileira, ponto do Brasil. Placar do primeiro set, 25, 14. Placar do segundo, 25, 14. Temos 23 a 13 no terceiro. Temos 23 erros da equipe russa. Essa é a maior surra imposta pelo Brasil em cima da Rússia na história do voleibol feminino. Amorteceu no bloqueio, caiu. Todas as emoções do vôleibol feminino no Brasil vai chegando a sua segunda vitória aqui na China. E uma vitória histórica. Uma vitória acachapante sobre a seleção russa. Mari, veio para o corredor. A bola foi defendida pela Kunova. Tem contra-ataque da Rússia, o bloqueio brasileiro não subiu. É evidente que nesse momento só dá uma relaxada, tá? 23 a 15. É, mas o José Roberto não vai bobear, não. Mais um pontinho da equipe russa, vai parar o jogo. Se é que ele não vai parar agora. Lembrando a campanha do Brasil em Atenas. Quarta colocação. Seis vitórias e duas derrotas. Infelizmente, duas derrotas nos dois últimos jogos. Fofão, Sheila, saída atrás da linha dos três. Caiu. É ponto do jogo, Marco Freitas. Se o Brasil pontuar agora, vai chegar a um 25-14, 25-14, 25-15. E o Brasil chega ao match point, ao ponto da partida, Luiz. Com a melhor rede de bloqueio. Tem Sheila, Thaísa e Mari. Vamos nessa, Fofão. Forçou demais, Fofão. Roda a Rússia. Tem muito crédito. Sacando o Sokulova. Ela força bem de viagem. Para o Brasil é só botar no chão. É ponto do jogo. Caiu. É ponto, brasileiro. Zé Sorri. Deu tudo certo, Marco Freitas. Sorri que a bola era no segundo tempo. Não era para a Thaísa. Mas deu certo. Até a Mari está sorrindo ali. Até quando não é para ser, a coisa acontece. Porque o Brasil buscou essa energia boa. Jogando muito concentrada. Muito organizada taticamente. Time feliz. Solto em campo. Confiante. Uma atuação inesquecível da seleção brasileira. E mostrando toda a força da seleção. Comandada pelo campeão olímpico, José Roberto Guimarães. Marco Freitas passa a ser a seleção a ser batida. Já chegou aqui, possivelmente, com uma seleção a ser batida. Ela vai confirmando isso. Como você falou durante a transmissão. Vamos ouvir as meninas aí. Bom, sessão beijos. Uma tradição também desse time. Você que acompanha esse time no Sport TV. Acompanha esse time no Grand Prix. Essa sessão beijos é tradicional. O Brasil faz 25-14, 25-14 e 25-16. Como você falou, o time já vinha atropelando no Grand Prix. Já vinha muito bem no Grand Prix. Venceu com sobras o Grand Prix. Era o time a ser batido. Aparentemente era o time a ser batido. Confirma isso, Marco Freitas. Jogando muita bola na sessão brasileira. José Roberto Guimarães, que sabe como ninguém, como conduzir um grupo. Que é cercado de tanta expectativa. Ele tem agora que ter muito cuidado. Porque com certeza os olhos do mundo do voleibol estão voltados para a seleção brasileira. Que apresenta um voleibol que eu diria impressionante. Joga com consistência, joga com agressividade. A seleção brasileira faz um grande jogo. Temos aí os números do jogo. Vimos os números da partida. E aí a classificação do grupo B. Brasil, Sérvia, Itália, Cazaquistão. Olha a Rússia onde está. Será que se classifica, Marco? Situação bem complicada. Vai se classificar porque são quatro no grupo. Eu não acredito que o Cazaquistão e a Argélia causem alguma surpresa durante esses cruzamentos. Mas a colocação que a Rússia vai se classificar é que preocupa as equipes do grupo adversário. Que o Brasil agora só cruza com a Rússia numa semifinal ou numa final, Luiz. Você falava da sensibilidade durante o jogo. Você falava da sensibilidade de José Roberto Guimarães. Chama realmente muita atenção. A Thaísa foi um dos grandes destaques da seleção brasileira no Grand Prix. E ele começa a campanha olímpica com a Fabiana. E a Fabiana foi a maior pontuadora do Brasil no primeiro jogo e brilhou hoje intensamente. Quer dizer, é o dedo do técnico. É a sensibilidade do técnico. Com certeza. Outro detalhe que eu vou te lembrar que é muito interessante foi a maneira como ele encaminhou o processo com a Mari. Ele afastou a Mari da seleção brasileira depois dos Jogos Panamericanos. Tirou a Mari da Copa do Mundo. Uma competição tão importante no Brasil. Uma competição que inclusive classificou o Brasil para os Jogos Olímpicos de Pequim. E a Mari voltou com uma energia completamente renovada. A gente percebe a Mari com um ótimo relacionamento com o José Roberto Guimarães. É aquela filha que atendeu bem a lição do pai. Soube entender que era momento de levar uma dura. Dura bem aceita. A Mari está voando em campo, Luiz. E a Mari, que jogou como oposta há muito tempo, está brilhando como ponteira passadora. Fez o papel dela hoje. Trabalhou também, assim como suas companheiras, acima de 70%. Que é um aproveitamento muito bom, o que diz respeito à recepção. E por isso o Brasil atropelou a equipe russa. Nós estamos vendo aqui de cima jogadoras brasileiras se preparando para deixar a quadra. E ali elas estão sorridentes, estão animadas, estão se abraçando, estão comemorando. Mas, de certa forma, elas estão com um semblante sereno também, Marco. Isso é muito importante, né? Aí vem a maturidade. Jogadoras experientes no grupo. Eu acho que se você souber usar determinadas derrotas a seu favor, essa é uma maneira muito inteligente de você construir uma carreira vitoriosa. A própria seleção masculina passou por situações complicadas na sua trajetória, soube se levantar. Está passando por um momento complicado nesse sentido, vem de uma derrota na Liga Mundial, no Maracanãzinho. Então, eu acho que essa sim é uma demonstração de maturidade. A seleção brasileira vai ser testada. Está apresentando um vôleibol sensacional, mas essa é a fase classificatória. Se você não chega forte na fase eliminatória, tudo isso é deixado para trás. E a lembrança que fica é a lembrança ruim. Então, o Brasil tem que ter tranquilidade. Eu quero voltar, complementando esse seu raciocínio, eu quero voltar quatro anos no tempo. Eu citei a campanha do Brasil em Atenas. O Brasil só perdeu dois jogos, mas perdeu os dois últimos. Perdeu na semifinal e perdeu na disputa do bronze. E aí, a imagem que fica, no fim das contas, pode ser uma imagem distorcida de um grande time. É, mas o vôleibol também tem umas coisas curiosas. Essa foi a imagem que ficou para o Brasil, da seleção brasileira. Na final, a Rússia abriu 2x0 em Cuba e perdeu... China. Perdão. Na China e perdeu por 3x7x2. Quer dizer, são equipes vulneráveis, de um nível muito parecido. Cabe às comissões técnicas trabalhar com a categoria, com a sensibilidade necessária. As informações estão todas por aí. A comissão técnica do Brasil, no meu modo de entender, é a melhor comissão técnica do Brasil, porque nós conhecemos muito bem, o grande público conhece muito bem o Zé Roberto. Ao lado dele, você tem o Paulo Barros, que é um grande técnico, campeão espanhol pela equipe do Mursa. Você tem o Cláudio Pinheiro, que é um técnico excelente nas categorias de base, hoje já se firmando na categoria principal, entre os principais técnicos do Brasil. Então, a equipe é forte, tanto dentro do campo, como fora dele. Isso é muito importante na retaguarda, Luiz. Então, você acha que é a melhor comissão técnica do mundo? No vôleibol feminino, não tenho a menor dúvida. Destaque no jogo de hoje, Marco Freitas. Destaque no jogo de hoje, em primeiro lugar, a equipe do Brasil como um todo. A coletividade funcionando, time muito ajustado taticamente. Individualmente, eu vou dar esse prêmio simbólico para a Paula, principalmente porque é uma jogadora contestada na recepção, e hoje ela teve uma exibição primorosa nesse fundamento. Saiu de campo com 100%, saiu com um sorriso enorme nos lábios. Durante um tempo, o Brasil teve ponteiras mais baixas, justamente para dar essa consistência na recepção. Mari tem 1,88, Paula tem 1,84, e elas estão jogando como ponteiras passadoras e bem. Problema resolvido? Olha, momentaneamente sim. Esse é um fundamento que, na minha opinião, reflete exatamente o estado emocional em que a equipe se encontra. A recepção, para mim, deixa muito claro o estágio emocional da equipe. Hoje, deixou claro que o Brasil está forte, mas, obviamente, nós passaremos por momentos de vulnerabilidade. O grande trunfo do Brasil com a Mari e com a Paula é que, quando a recepção não funciona, são duas jogadoras muito ofensivas, com ótimo alcance no ataque, com boa variação nos golpes. Isso pode ser uma solução, caso a recepção não funcione. Uma acaba sendo a garantia da outra. Só lembrando, para você que está em casa e não acompanha sempre o vôlei, elas jogam em diagonal. Então, quando uma chega à rede, a outra sai. Então, nesse caso específico que o Marco colocou, digamos que a Mari ergue na recepção. A Paula vai estar na rede para atacar. Então, como ela tem um ataque excelente, ela pode vir a consertar o erro de recepção da Mari e vice-versa. É, e a Fabi organiza essa distribuição dentro do campo. Por exemplo, quando a Paula está na rede, ela ocupa um espaço um pouco menor. A Fabi sempre com um espaço maior. Vamos imaginar que a quadra é dividida em quatro partes. Duas partes é da Fabi, sobre uma parte para a Paula e outra parte para a Mari. Basicamente, é assim a estrutura do Brasil. E a Fabi vai jogando com o posicionamento das jogadoras na rede. E ela está fazendo isso com muita sabedoria. É uma líder dentro do campo, embora não seja uma atacante. É a Líbero, mas tem uma função emocional muito importante no Brasil. Uma comandante importante também, evidentemente, é a dona das mãos da distribuição, a nossa levantadora. Isso. Mas por temperamento, não é exatamente ela quem comanda. Por favor, um pouco introspectiva, ela tem uma liderança natural pela capacidade, pelo talento. E hoje, em função da idade, ela é até uma espécie de mãezona das demais. Isso. E é um exemplo. A Fofão é aquela jogadora que é amada por todas. Não tem uma jogadora que não gosta da Fofão. Isso é muito legal. O carisma da levantadora também é muito importante, porque passa confiança, passa toda essa experiência, né? A Fofão é uma jogadora medalhista olímpica. Fez essa transição de gerações, que é muito interessante. Então, ela conhece o vôleibol muito bem. Muito bem. Você acompanhando uma grande vitória. Acompanhou uma grande vitória da seleção brasileira. Uma vitória para lá de maiúscula da seleção feminina do Brasil. Uma vitória... Deixa eu repetir as parciais. E é para falar alto, né? É para encher a boca, né? Porque 25-14. 25-14. 25-16. Demais, né, Marco? Inesquecível, Luiz. Acho que essa é a palavra certa para o jogo de hoje. Mas vamos lembrar que tem muita coisa dura pela frente. Muito adversário capacitado no caminho do Brasil. É, e é aquela situação, né? Vamos jogo a jogo, né? Isso. Né, temos hoje? Isso. Depois tem mais, depois tem um outro. Isso. É bom, foi muito bom hoje, dá moral. Mas o Zé Roberto sabe muito bem o caminho da vitória, né? Foi o nosso primeiro treinador campeão olímpico. Não custa lembrar. Zé Roberto hoje vive o melhor momento comandando essas meninas? Eu costumo dizer que derrotas importantes qualificam o caminho, a trajetória de um grande treinador. O Zé Roberto surpreendeu o mundo com uma equipe jovem e foi campeão olímpico. É, vamos voltar no tempo. Era uma equipe, para você que não se lembra, o time campeão olímpico em 92 era um time que, teoricamente, estaria pronto quatro anos depois. Era um time para 96. Exato. Marcelo Legrão, que foi o grande nome daquela conquista. Já 17 anos. Tinha 20 anos de idade. Já estava com 20? É, tinha 20 anos de idade. Ele era de 72. Em 92, o Brasil foi campeão olímpico. Com 17 anos, ele chegou à seleção brasileira. Exatamente. Vamos ouvir Regis Rezin. Bom, daqui a pouquinho Regis Rezin, daqui a pouquinho o repórter Regis Rezin conversando com a Fofão. Agora sim. Ah, é bacana, sim, poder comandar uma equipe da maneira como uma levantadora comanda. Eu gosto muito de jogar com essa equipe, porque são jogadoras que estão sempre pedindo bola, estão sempre ligadas no jogo. Então, a gente tem uma função muito maior, que é distribuir bem o jogo para todas elas. Tem alguém muito apaixonado vendo e ouvindo você. O maridão. O que dizer para ele? Ah, mandar um beijo para ele bem grande. Eu sei que ele sabe toda a luta aí, assim como a toda a minha família, que foi para chegar até aqui, essa Olimpíada. E sei que ele está sofrendo muito, mas queria mandar um beijão, dizer que eu estou morrendo de saudade, que eu estou me esforçando e fazendo o melhor, como eu falei para ele que ia fazer. A família não quer que você abandone a Seleção Brasileira depois das Olimpíadas. É uma decisão que eu tomei, né? Então, eu preciso muito do apoio deles, apesar de eles serem contra, de saberem que eu estou num momento muito bom. Mas eu sei, eu sei, assim, eu sinto que é hora mesmo de deixar, mas vê se faço campanha a favor, pelo amor de Deus, que eu preciso descansar um pouco. E eu acho que eu estou muito satisfeita com o que eu já fiz esses anos todos. Então, eu quero sair bem, quero sair satisfeita, contente de um trabalho bem feito. Fofão, e essa vitória com facilidade, você acha, não tirando jamais o mérito do espetacular jogo de vocês, que a Rússia, que vai garantir a classificação de qualquer maneira, tenha feito, assim, um corpo um pouco mole, para, de uma certa maneira, ficar estudando um pouco mais vocês? Eu não acredito muito que tenha feito. Eu acho que a gente está... As seleções agora estão no momento em que elas têm que crescer durante a competição. Então, eu acho que se elas continuarem nesse ritmo, é muita, como se diz, é muita confiança no jogo delas, que de repente possa sair. Então, se elas estão segurando o jogo, elas estão correndo um risco muito sério de não encontrar o ritmo justo na hora que precisar. Fofão, agora, por favor, segure o microfone e prepare o seu coração. Vai falar com o Maridão. Pronto? Oi, Fofão. Oi, Jamassa. Tudo bem? Parabéns, viu? Obrigada. Gostou do jogo? Felicidades a todos aí, a você. Estamos todos aqui na torcida. Uma festa toda aqui. Seus irmãos, primos, padrinhos de casamento. Manda um beijo grande para todo mundo. Com certeza, sua mãe, suas irmãs em Boituva. A torcida toda com maior fé para vocês. Isso, manda um beijão grandão para minha mãe, para minhas irmãs também que estão assistindo. E continua na torcida que a gente está indo bem. Tá ok, então. Um beijo, te amo muito. Fica com Deus, boa sorte, beijos. Te amo muito, então. Boa sorte. Também. Obrigada. Tchau. Tchau. É isso aí, Galvão Bueno. Oi, Marco. Você falava que ela era tímida. Você falava que ela era tímida. Não é fácil, não. Esse papo para todo o Brasil. É, acho que ela está eufórica com a vitória, como todos nós estamos, né? Uma atuação impecável da seleção brasileira. Ela é uma das responsáveis para manter a cabeça no lugar do pessoal mais jovem da seleção brasileira. Porque o vôleibol que o Brasil apresentou hoje foi realmente impressionar. E essa história de esconder jogo, com certeza, não existe. Já não existia no Grand Prix e não existe mais aqui nos Jogos Olímpicos. Cada jogo aqui constrói o seu caminho. Inclusive, a possibilidade de cruzar com uma equipe mais frágil no confronto das chaves. Agora, para você, informações do Remo. Lucas Pereira. Ok, obrigado, Luiz Carlos Júnior. Obrigado, Luiz.